Ó, vamos então saber como que fica o tempo, minha gente, com ela, a Kery Martins. Manhã de primavera com o clima bem agradável aqui em Três Lagoas. Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, a chegada da nova estação surpreendeu nesta quinta-feira com as temperaturas baixas se comparado aos últimos dias do inverno. A temperatura mínima na madrugada de hoje chegou a 16 graus e até as 8 horas da manhã permaneceu aí na casa dos 18 graus. E essa temperatura mais agradável foi provocada, sabe por quê? Por umas rajadas de ventos vindos do oceano, que trouxe uma onda de frio na região sul do país. Mas essa massa de ar perdeu força no caminho e aqui em Mato Grosso do Sul apenas amenizou o calorão. Ao longo do dia desta quinta-feira a temperatura sobe um pouquinho mais e a máxima prevista para hoje é de 33 graus. Agora vamos acompanhar juntos como que fica a previsão para sexta-feira. Olha só, a mínima de 17 graus é uma mínima considerável, levando em consideração que nos últimos dias essa mínima estava na casa dos 23, 24 graus. e a máxima prevista de 32 graus. Paranaíba, 20 graus de mínima com máxima de 35. Aparecido do tabuado, 19 graus e a máxima podendo chegar a 36 graus ao longo do dia. Inocência, 16 graus e uma máxima de 32. Cleminha menos também por lá. Água clara, então, 23 graus com uma máxima de 38. É a maior temperatura prevista para sexta-feira na região leste do estado. Aproveitando, nós vamos agora com imagens de ruas aqui em Três Lagoas. Vamos mostrar como que está o tempo lá fora. Ali na tela, a rua Otávio Cigefredo Roriz. Olha só, agora 30 graus em Três Lagoas. Um climinha bem ameno. O céu parcialmente nublado. Então, uma quinta-feira com um clima agradável em Três Lagoas. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o TVC Agora.